Alcançamos a liberdade, mas a glória será nossa somente em Canaã. Nenhum inimigo pode ser mais forte que a fé. Somos Hebreus. O sacerdote nos contou as maravilhas que ouviu de Moisés. Moisés nos liderou até agora, mas se depender de mim, não será ele a nos liderar daqui pra frente. Ninguém aqui pode saber que você é um Moabita? Ninguém aqui vai saber nada disso. Rei Balak me escolheu para uma missão. Rei Balak? De que rei, mano? Os Moabitas encontrarão sua glória, derrubando o sangue de Israel. Nós também temos deuses muito poderosos. Feiticeiros sabem muito bem como falar com eles. Ele foi o homem com quem me envolvi no passado. Se envolveu até que ponto? Há muitos anos guardo um terrível segredo. Meus conhecimentos vão acabar com o sonho dos erros. Preciso de alguém que influencie o rei, já que ele não me escuta mais. E você quer garantir a vida de seu pai, sua irmã e sobrinha? Sinceramente, eu não sei como poderia te ajudar a derrubar Balak. Casando-se com ele. O quê? Uma terra fértil nos espera. Mas nem todos irão alcançá-la. O que nós vamos fazer, pai? Nós temos que dar um jeito de fugir daqui e encontrar Moisés. O que fará? Eu irei pessoalmente até Moab dessa vez. Mas a fama do rei não é amigável. Se Deus esperar comigo, o rei pagará muito caro. Se Deus esperar.